Conexão Unicinos. Apoio Loja Peju. O desenvolvimento das cidades tem relação direta com o meio ambiente. O desmatamento e a poluição do ar são apenas alguns dos problemas decorrentes do rápido avanço apresentado nas últimas décadas. E para falar mais sobre as alternativas mais sustentáveis, recebemos aqui no estúdio Maria Luiz Indruziak, coordenadora do curso de Engenharia de Energia da Unicinos. Também com a gente Jackson Miller, professor do curso de Biologia aqui da Universidade. E ainda a Sibélia Antonioli, mestranda em Engenharia Civil aqui da Unicinos. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom, professora, como nós comentamos nas últimas décadas, as cidades se desenvolveram muito rápido. E claro, todo o impacto disso acontece no meio ambiente. Professora, como é que a gente pode avaliar essa situação? Bom, eu acho que esse desenvolvimento muito rápido e também muito desenfreado, não planejado, causou um impacto bastante grande, demandou um consumo muito maior de energia, muito mais transportes. E a infraestrutura necessária está faltando, está deficiente. E isso, obviamente, está causando um impacto muito grande que é preciso ser estudado, ser sanado, ser corrigido. Claro, porque agora, em vez dessas cidades também terem crescido de uma maneira adequada, mais sustentável, não. Agora tem que correr atrás desse prejuízo, não é, Rodrigo? É verdade. Professora Jackson, quais são, então, as alternativas para as cidades que elas consigam se manter e se desenvolver de maneira sustentável? Esse conceito de cidade sustentável surge a partir do Estatuto das Cidades em 2001. Essa ideia de sustentabilidade dentro de um modelo artificial. Apesar da sustentabilidade vir da área da ecologia, se tenta introduzir no modelo ou na estrutura de construção ou dentro do modelo de produção do nosso país, algumas ideias importantes que a sustentabilidade busca. Primeiro, garantir que as presentes e futuras gerações possam se beneficiar desses bens hoje que a sociedade se apropria. Agora, as cidades, de uma maneira geral, e a professora fala bem a respeito disso, nós não tivemos um planejamento nas nossas cidades que previsse, por exemplo, o consumo de água, que previsse o uso dos materiais de construção. O setor da construção, por exemplo, é um setor extremamente dispendioso. Os números mostram que de cada três apartamentos construídos, um vai fora em resíduos. Onde tem sustentabilidade para isso? Nós ainda usamos os bens naturais como se eles fossem infinitos. E estamos nos dando conta a cada dia de que não é bem assim, de que nós precisamos sim rever esse modelo. Pensar as construções mais adequadas, aproveitando, por exemplo, a energia solar, racionalizando e reaproveitando o uso da água, retendo a água da chuva para poder buscar um aproveitamento mais racional. Então, é um processo lento porque, culturalmente, nós ainda não nos apropriamos dessa necessidade. A dor vai nos ensinar a rever esses conceitos com mais rapidez, coisa que já acontece com mais facilidade em outros países que talvez já viveram os dramas que nós começamos a viver hoje, aqui mesmo no Vale do Rio dos Sinos. Quando é que nós poderíamos imaginar que não teríamos água no rio que abastece os 38 municípios? Naqueles períodos de maior demanda ou associados à estiagem prolongada. Outros anos acabam acontecendo a mesma coisa nesse sentido. Está se repetindo. E quando as coisas começam a se repetir na natureza, elas estão nos dizendo assim, tá, e daí, vamos fazer o que com isso? Vamos viver a crise? Vamos administrar aqui a crise? Ou vamos nos planejar para um enfrentamento mais qualificado, mais organizado? Produzindo, talvez, um profissional com essa visão mais própria do que seria a sustentabilidade? E como buscar essa dimensão para dentro dos modelos econômicos, sociais, ambientais que nós temos hoje? E entra a importância também do papel do pesquisador nesse aspecto, até da influência das universidades, também com os órgãos públicos, né, Sibeli? Você é mestranda aqui da universidade e estuda essa questão dos prédios verdes. Explica para a gente. Não, o prédio verde visa propor a economia da água e da energia. Ele propõe o uso de materiais da região para não poluir e propõe, principalmente, um terreno adequado onde tenha toda a infraestrutura da cidade chegando até ele. Isso tudo visando o papel do usuário desse prédio. Tem que promover o conforto desse usuário nesse edifício. Mas aí também é um edifício mais caro também de ser feito, né? Sim, ele é um edifício mais caro porque ele propõe o uso de materiais que tenham certificado de procedência. Isso é caro. Pagar um laboratório para fazer essa análise desse material, com certeza, repassa o custo para o consumidor final. Mas, geralmente, quem investe nesse tipo de construção já tem a consciência de que, mais para frente, ele vai conseguir, então, ter todo o retorno disso, né, professor? Eu ainda acho que o nosso problema é de escala, né? A escala é uma coisa importante quando nós queremos mudar uma cultura. Então, se eu faço um prédio desse sozinho, com uma estrutura própria, onde eu vou buscar aquele material, aquela certificação, o ciclo de vida daquele material, e faço para um, isso tem um custo. Agora, se nós conseguíssemos incorporar uma dimensão maior, onde mais gente desejasse nos seus modelos construtivos incorporar essa dimensão, ou que ela venha através da construção de uma política pública, por exemplo, exigir que todos os prédios tenham aproveitamento da água da chuva. Exigir que prédios acima de um determinado tamanho sejam construídos com aproveitamento da energia solar. Que todos os prédios tratem o seu esgoto na forma de um sistema que seja de menor impacto. Então, as políticas públicas, elas vêm para isso. Elas vêm para direcionar, qualificar, melhorar, aperfeiçoar um sistema que busca, lá no mercado real, diminuir o seu custo de produção. E também favorecer o papel desse empresário, por exemplo, que quer também seguir dentro dessa linha. Professor, também gostaria que a senhora comentasse a respeito disso, desses incentivos que também devem ser maiores em relação a esse assunto. Eu acho que, só complementando a resposta do professor, eu acho que nós temos que pensar também num outro aspecto. Por exemplo, se nós exigimos que todos os prédios tenham energia solar, nós também temos que dar resguardo para essa pessoa que investiu na energia solar, que ela não tenha, nos anos seguintes, o seu painel solar coberto por uma construção vizinha. Isso tem que ser previsto. O direito ao sol. O planejamento todo envolve, então. O direito ao sol. Exatamente. Então, tem o lado de exigir do consumidor, de exigir do cidadão, mas também tem o aspecto de dar garantias para esse cidadão de que o seu investimento vai ser preservado. Ele vai poder gerar energia solar nos próximos 20 anos, 30 anos ou eternamente, sem que ele perca essa possibilidade e perca o seu investimento. Já que a senhora comentou, professora, perdão, Rodrigo, dessa questão das construções da questão da economia de energia, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funcionaria, então, para quem, não só nos grandes edifícios, mas também a pessoa que pretende fazer algum tipo de construção em casa mesmo, pode também se valer disso? Bom, nós temos três possibilidades de geração de energia no ambiente urbano. Nós podemos gerar energia solar térmica, que é para aquecimento de água de chuveiro, por exemplo, ou mesmo para aquecimento residencial. Nós podemos gerar energia solar fotovoltaica, que gera, então, energia elétrica, que tanto pode ser consumida no próprio ambiente, como se a legislação permitir, e a legislação está mudando, pode ser inserida na rede, quando a pessoa não está usando, né? Normalmente, o pessoal passa o dia inteiro fora de casa, e está gerando energia, e essa energia poderia até ser armazenada em baterias, mas isso é um sistema caro, complexo, perigoso até, e não é conveniente tendo uma residência. Então, essa energia seria injetada na rede, e à noite, então, a pessoa receberia de volta essa energia. Pode ser praticada também uma política de subsídio, a energia poderia ser vendida para a rede por um preço melhor do que é resgatada depois, como maneira de incentivar a instalação desse sistema numa residência. E também tem uma possibilidade menos comentada, porque mais nova, menos divulgada, que é a geração de energia eólica, em pequena escala, na região urbana. Então, isso depende de um estudo um pouco mais complexo do regime do escomento de ar, do vento, em função das construções que tem à volta, né? Mas tem locais que são muito próprios para isso, que a gente chama de cânions urbanos, onde o vento é canalizado e potencializado a sua energia, ou seja, a sua velocidade, em determinados pontos da cidade, entre as construções. Então, essa energia também pode ser recuperada e pode ser aproveitada. Tá certo, professora. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo, e na volta a gente continua falando sobre o desenvolvimento sustentável das cidades. Isso é logo mais, a gente já volta.